Pela água me faz ver nada é dose E nem me pare com o instante que eu gozo Porra que diabo que eu não faço por um irmão Tentação É bela mulherinha lá na minha frente Fica imaginando seu rabo quente Me dizendo sim, vem Que eu sou só pra você, ilusão É nesse mundo querer ser dono de alguém Minha serena só que quero bem E se você me quiser, vem que tem Por isso que eu rezo pra você a noite inteira Pra repetir aquela manhã de quinta-feira Quando eu sinto o teu cheiro, minha serena Tenta a saudade de você Se eu fosse um caramago arrombado e ciclo doce Os sonhos da bagagem são tudo que trouxe Pra alimentar grande, desistir de maior Me alucinar O jeito de olhar aquela menina A outra filha tem uma piscina Tem uma glória para decorar o lugar Eu vou pedir adeus Pra que pra sempre tome cor E te ensino os meus Acerca a mate, então me enxororó E eu sou só pra você Por isso que eu penso em te comer a noite inteira Pra repetir aquela manhã de quinta-feira Quando eu sinto o teu cheiro, minha serena Tenta a saudade de você Por isso que eu penso em te comer a noite inteira Pra repetir aquela manhã de quinta-feira Quando eu sinto o teu cheiro, minha serena Eu fico curta pra saudade de você Minha serena Minha serena